Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Começou hoje no Rio de Janeiro o Encontro Nacional de Comércio Exterior. No evento, o ministro Marcos Pereira disse que a prioridade do governo é impulsionar as exportações, criar e ampliar oportunidades de negócios para manter o crescimento sustentável da economia. Nós estamos, os senhores podem ter certeza, comprometidos com a criação de condições que garantam a retomada de um crescimento sustentável. Com o aumento da produtividade, inovação e com a inserção da produção brasileira nas cadeias globais de valores. Nessa esteira é que nós estamos colocando todo o empenho, toda a força na total implementação do portal único do comércio exterior. Estamos também trabalhando junto ao Ministério da Fazenda para a manutenção. Trabalhamos no ano passado para a volta do Reintegra, a 2% este ano, e a manutenção e até a ampliação do mesmo para o próximo ano. É um tema que está na nossa pauta, na nossa agenda. E nós estamos trabalhando para a viabilidade dessa tão esperada e sonhada medida do governo para impulsionar as exportações brasileiras. Na cerimônia, o presidente Michel Temer reafirmou que o governo não pretende mexer no imposto de renda. Há poucos dias, ou ontem ainda, se falava que nós íamos aumentar as alíquotas do imposto sobre a renda. Não é verdade. Não haverá aumento. Absolutamente não haverá aumento. E quando assumimos o governo lá, era urgente na economia um choque de transparência e de racionalidade. A nossa, nessa coisa da transparência, a nossa primeira preocupação foi informar os brasileiros da real situação das contas públicas e cuidar de colocá-las em ordem. O presidente Michel Temer voltou a defender as reformas em curso no país e destacou a retomada da geração de empregos. Nós fechamos, convenhamos, o primeiro semestre com um saldo positivo na criação de postos de trabalho. E olha, convém registrar, foi a primeira queda do desemprego desde 2014. Com a nossa agenda de reformas, o desemprego cairá ainda mais. A nossa agenda de reformas contempla também uma importante vertente de competitividade. Quando pensamos, por exemplo, no nosso comércio exterior, há três frentes em que estamos especialmente engajados. Já foi mencionado aqui a desburocratização e eu registro que nas viagens todas que fiz ao longo do tempo, como presidente da Câmara, como vice-presidente e ainda agora, o que os investidores estrangeiros mais perguntam e mais buscam eliminar são os fenômenos burocráticos do nosso sistema administrativo. Essa desburocratização foi feita largamente neste breve período do nosso governo, assim como a modernização logística e ampliação e abertura de mercados. E o IBGE divulgou hoje que a inflação em julho ficou em 0,24%. Com isso, o IPCA em 12 meses foi para 2,71%, bem menos do que o piso da meta estabelecida pelo governo, que é de 3% este ano. Segundo o IBGE, foi o menor resultado para 12 meses, desde fevereiro de 1999. No sistema de metas, o objetivo atual é a inflação de 4,5%, com a face de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. O Ministério da Educação liberou nesta terça-feira quase 13 milhões de reais para a reconstrução e recuperação de creches e escolas danificadas pelas chuvas que atingiram o estado de Alagoas neste ano. Cidades como Maceió e Barra de Santo Antônio vão ser beneficiadas. As chuvas do final de maio não vão ser esquecidas nem tão cedo pelos alagoanos. 47 das 136 escolas da rede municipal de Maceió foram danificadas. Agora, a capital alagoana vai poder recuperar 37 delas, com os recursos liberados pelo Ministério da Educação. Além da parte de obra, nós vamos receber também recursos para fazer a recuperação dos equipamentos que foram danificados e perdidos nas escolas. Nós conversamos muito com as escolas, com os professores, e assim, acho que agora é um alívio para nós nesse momento. As chuvas deixaram 27 municípios em situação de calamidade. Em São Luís do Quitunde, 25% das escolas foram danificadas. O município também foi contemplado com recursos do governo federal para a construção de uma nova escola na área rural. É muito importante porque a área da zona rural já é bastante afetada. Então, os alunos, eu tenho certeza absoluta que para eles isso vai ser um marco. Ao todo, o Ministério da Educação liberou 12 milhões e 900 mil reais para a reconstrução e recuperação de escolas e creches em seis municípios alagoanos afetados pelas chuvas do final de maio. 40 escolas serão reformadas e outras sete vão ser construídas do zero, beneficiando mais de 15 mil estudantes nos municípios de Barra de Santo Antônio, Jacuípe, Maceió, Marechal Deodoro, Pilar e São Luís do Quitunde. Nós estamos liberando recursos para a construção de unidades educacionais novas daquelas que foram afetadas de forma irreversível ou que estão localizadas em locais cuja recuperação pode significar num curto espaço de tempo até o comprometimento por uma nova chuva intensa que caia no estado de Alagoas. Outros municípios também poderão ser contemplados com recursos do Ministério da Educação. A lógica de fazer com que a gente tenha restabelecido a normalidade de funcionamento da rede de educação no estado de Alagoas e também no estado de Pernambuco que já foi contemplado com relação à liberação de recursos. Ministros de Relações Exteriores e representantes de 12 países do continente americano, incluindo Brasil, México e Canadá, condenaram a ruptura da ordem democrática na Venezuela. Os chanceleres se reuniram nesta terça-feira em Lima, no Peru, para discutir a crise venezuelana. Na declaração divulgada ao final do encontro, os países afirmam não reconhecer a Assembleia Nacional Constituinte instalada pelo governo de Nicolás Maduro. Os ministros destacam ainda a necessidade de respeito ao direito internacional e defendem o diálogo como a solução para a crise na Venezuela. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação está disponível na nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.